Tudo bem com você? Polícia Federal não sabe o que fazer com uma fortuna apreendida com o aliado de Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. O bolsonarista Arthur Lira. De quem é a grana? Quatro milhões de reais em dinheiro. Dinheiro vivo. Nós vamos mostrar agora pra vocês uma matéria completa. E pra gente poder mostrar essa matéria, é muito importante a gente conhecer um pouco mais desse coronel do século XXI. Um cara que manda com mão de ferro em grande parte do estado de Alagoas, nos votos, em alguns municípios, e tem muito gado, muito poder. Gilberto se encontrou essa matéria onde? Nós vamos mostrar um dossiê com textos, fotografias, informações importantíssimas lá do canal e site de Olho nos Ruralistas. É importante você ficar até o final. É um dossiê muito completo. O Arthur Lira, no Roda Viva, foi perguntado de onde vem a fortuna dele. E ele disse lá no Roda Viva que, durante a vida toda, desde os 16 anos de idade, ele tem atividade pecuária. Gado e voto se misturam na trajetória de Arthur Lira. A ocupação de prefeituras e estatais por primos do deputado retroalimenta os negócios da família, que inverte os lucros dos bois nas cavalgadas e vaquejadas eleitorais do clã, no agreste nordestinos. Do clientelismo ao coronelismo. Do patrimonialismo à truculência. Olha isso aqui que a gente quer mostrar pra você, trabalhador e trabalhadora. Aqui você tem muita informação sobre Arthur Lira. A farra dos tratores, o império agropecuário, o gado que vale ouro, as fazendas em terra indígena, Arthur o fazendeiro, a face agrária dos clãs Pereira e Lira. Se você entrar aqui, você vai ter uma mensagem do pessoal que fez a matéria. Aqui ele com o pai, aqui com o filho, aqui uma parte do gado. Aqui você vai ver a farra dos tratores. Tratores comprados com dinheiro público, distribuídos pra pessoas conhecidas, pessoas próximas dele. Tá aqui um pouco da festa agropecuária, aqui ele correndo numa vaquejada. Então você tem detalhes nesse dossiê sobre realmente quem é o Arthur Lira. Olha essa cavalgada, o Arthur, acho que é o filho dele, aqui o pai. Olha a quantidade de gente atrás, todo mundo montado. E aqui, reis do gado. Clãs Lira e Pereira controlam 20 mil hectares de terras do Agreste, entre Lagoas e Pernambuco. Aqui você pega em detalhes as terras, a quantidade de terras, a quantidade de gado. É um poder colossal que esse clã do Lira tem lá no Nordeste. Mas por que tudo isso, Gilbert? Porque a gente quer mostrar pra vocês uma matéria muito importante da grana. Olha aqui, vocês estão vendo aí no diário do Centro do Mundo. Polícia Federal não sabe o que fazer com fortuna apreendida com aliado de Lira. Então tá aqui, há nove meses a Polícia Federal não sabe o que fazer com o dinheiro. E olha aqui, o Gilmar Mendes mandou a Polícia Federal devolver esses 4 milhões de reais. Mas o aliado de Lira não consegue comprovar que o dinheiro é dele. Não consegue comprovar. E tem mais um detalhe muito importante. O Gilmar Mendes também mandou anular a operação, a chamada Operação Efesto, que pegou esses 4 bilhões de reais em dinheiro de aliados de Lira. A Polícia Federal, inclusive, suspeita que esse dinheiro é desvio de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E o Gilmar Mendes mandou anular a operação, mandou destruir todas as provas obtidas pela Polícia Federal, no caso que ficou conhecido como Kits Robótica. Olha aqui a foto da grana. Isso aqui é foto real do dinheiro mesmo encontrado em espécie, com o aliado do Lira. E aqui embaixo, a justificativa. Gilmar Mendes aceitou a tese da defesa de Lira, de que a operação deveria ter sido conduzida pelo Supremo Tribunal Federal, já que o inquérito mencionava autoridades com foro privilegiado, como o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o deputado Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal. Então tá aí, Polícia Federal não sabe o que fazer com fortuna prendida com o aliado de Arthur Lira. Você sabe o que fazer? Comente aqui embaixo, se inscreva, muito obrigado, e até o próximo vídeo.